A Licenciatura em Pedagogia existe há mais de 40 anos na Faculdade de Educação aqui da Unicamp. É um curso já bastante tradicional e reconhecido. E esse curso tem duas turmas, a turma do período integral e a turma do noturno. Esse percurso formativo é objetivo a qualificar para trabalhar instituições educacionais no Magistério, na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em disciplinas pedagógicas em nível do Ensino Médio e Educação Especial, na gestão pedagógica e educacional em âmbito escolar e institucional. Além disso, também qualifica o professor para atuar em instituições não escolares e também não formais. O que é interessante é um percurso formativo que dura quatro anos para o período integral e cinco anos para o período noturno. E nesse processo todo, além das disciplinas teóricas e de toda a parte prática ligada aos estágios, ou seja, a relação teórica e prática está posta, é um percurso formativo investigativo que visa a reflexão dos aspectos políticos, culturais e da ação educativa. O curso de licenciatura integrada em Química e Física é um curso oferecido pela Faculdade de Educação em corresponsabilidade com os institutos de Química e de Física. É um curso pioneiro no Brasil, porque ele procura justamente a integração de três áreas, a Educação, a Química e a Física. E é um curso que está completando 20 anos, agora em 2019. O percurso formativo do estudante no nosso curso inclui seis semestres de disciplinas que são comuns e que envolvem justamente essas três áreas de conhecimento. Após esses seis semestres, o estudante então faz a sua opção pela modalidade de Química ou de Física. Após terminar a primeira modalidade, ele tem possibilidade de fazer opção e continuar e fazer a segunda modalidade. É importante enfatizar que é uma licenciatura, portanto é um curso de formação de professores para atuação na educação básica e a nossa proposta é que seja uma formação integral e uma perspectiva de formação do profissional da educação de forma crítica e reflexiva. O estudante da licenciatura, ele está no espaço da Faculdade de Educação, mas também dos institutos e de toda a Unicampo. Então é importante dizer também que nós temos todos os espaços das bibliotecas, oportunidades de atuação em monitorias, iniciação científica e nas atividades científicas e culturais da universidade como um todo. Legenda Adriana Zanotto